Eu... Eu dei uma fuga na tática e perdi o meu meota Eu tô com o ladrão, cheio de ódio na pirão Ainda por cima minha carga ficou no chão Os doido pra enguiçar uma matilha de alemão Os doido pra enguiçar uma matilha de alemão Ainda por cima minha carga ficou no chão Os doido pra enguiçar uma matilha de alemão Os doido pra enguiçar uma matilha de alemão Os doido pra enguiçar uma matilha de alemão Ainda por cima minha carga ficou no chão Os doido pra enguiçar uma matilha de alemão Os doido pra enguiçar uma matilha de alemão Eu dei uma fuga na tática e perdi o meu meota Eu tô com o ladrão, cheio de ódio na pirão Ainda por cima minha carga ficou no chão Os doido pra enguiçar uma matilha de alemão Os doido pra enguiçar uma matilha de alemão Ainda por cima minha carga ficou no chão Os doido pra enguiçar uma matilha de alemão 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 Peito, peito de Jeover, Porra Peito de Jeover, Porra